Vou voltar aqui pra gente não perder muito tempo, porque a gente tem um tempo bem corrido. O que seria a Ventosa Terapia? Renato, fala um pouquinho pra gente sobre isso e como é que funciona. Então, a Ventosa Terapia é uma técnica muito antiga, utilizada pelos chineses antigamente, que é um copo em que ele gera uma pressão negativa pra poder melhorar o fluxo sanguíneo da região. Ela é muito utilizada pra pessoas que sentem dores musculares, sentem câimbras, dificuldades pra exercer alguns tipos de exercícios. Então, a gente utiliza a Ventosa Terapia justamente pra isso. A Ventosa, ela é um copinho, né? Ela é um copinho de acrílico, mas também tem os de vidros, tem outros modelos também, em que ela tem um... desculpa, tem uma travinha, tá? Em que a gente consegue puxar, fazer uma sucção da região, tá certo? Com essa sucção, ela gera uma vasodilatação na região, fazendo com que melhore o fluxo sanguíneo, melhore a tira, a toxina da musculatura, fazendo com que gere esse alívio muscular, tá certo? Certo. Bora logo fazendo aqui, pra gente não perder tempo, a gente vai conversando e fazendo. Isso. Existem vários tamanhos de copinhos aqui que eu tô vendo. Tem os médios, tem os maiores, tem os pequenininhos. Tem vários tipos de copinhos porque... Cada um é uma função ou é pra cada região? Não, é mais pra cada determinada região. Por exemplo, uma região que vai ser um pouco maior, a gente utiliza os copos mais padrão. Porque esses daqui, sempre existe uma pressão adequada pra o paciente, a gente faz uma avaliação, vai depender do paciente que a gente vai utilizar. A gente pode exercer uma pressão um pouco maior, uma pressão um pouco menor e também o tempo de aplicação. Tá. Os outros tamanhos... Por exemplo, pequenininhos, médiozinho... Os outros tamanhos são pra quando a gente vai pegar uma região menor. Por exemplo, se eu for pegar essa daqui, que é grande, né, pra aplicar uma região muito pequena, ela não vai pegar, entendeu? Aí a gente pode dizer, ah, eu tenho uma tendinopatia, uma lesão aqui nessa região, né? Aí eu vou e utilizo adequada pra o tamanho dela. Essa não vai, aí eu vou e utilizo essa daqui, entendeu? Ah, entendi. Essa é a diferença do tamanho do copinho. Entendi. Que aí vai variar um pouquinho, né? Pode ser várias regiões. Entendi. Que maravilha, né? Existem vários benefícios, claro, né? Pra você fazer a ventosoterapia, mas também tem que ser com pessoas qualificadas. Quem entenda do assunto? Não é qualquer pessoa que vai lá e coloca. Verdade. Porque tem uns pontos, né, isso? Isso. A ventosoterapia, ela tem alguns pontos específicos pra tratar diversas patologias, né? Seja o sono, seja a constipação intestinal, seja algumas outras patologias associadas a esse tipo. E também tem as que são voltadas pra a musculatura, né? É. Quando você tá, por exemplo, com uma dor muscular nessa região, o terapeuta, ele vai avaliar a região, ver se a ventosoterapia é o indicado pra aquela região e vai utilizar sobre a região também, tá certo? É mais pra melhorar o fluxo sanguíneo, muito utilizado por atletas também, atletas de alto rendimento. Hoje em dia muitos corredores estão utilizando também. Mas lembrando que a ventosa em si, a ventosoterapia, ela não é um recurso único pra o tratamento. Ela é coadjuvante pra um tratamento. Então, por exemplo, se ela tem dores musculares e a dor muscular dela vem devido a uma contratura muscular, que é muito utilizada a ventosa pra isso também. A gente utiliza outras técnicas e utiliza a ventosa pra gerar uma vasodilatação na região. Eu utilizo uma liberação miofacial, um determinado exercício, um determinado alongamento. E aí a ventosa vai estar ali pra complementar, né? Pra melhorar a questão do aporte sanguíneo. Raramente ela vai ser utilizada por si só, né? E existem várias formas de aplicação também. Quanto tempo a pessoa pode estar com essa ventosa no corpo? Quantos minutinhos? Então, ela pode variar, como eu disse. Você faz a avaliação do paciente, né? Dependendo do que ela tem. Se for, por exemplo, um idoso. Um idoso você não vai exercer uma pressão tão grande e não vai deixar longos períodos, né? Dependendo da pele, né? Da avaliação do tecido muscular, do tecido da pele também. A gente vai determinar o tempo e a pressão que a gente vai utilizar. Então, varia. A gente vai ficar no vermelho assim, a gente já fica meio desesperada, né? Vai dando logo uma aflição, né? E assim mesmo. Uma vez, a primeira vez que eu fui fazer, roxa, eu fiquei toda roxa. E eu fico assim mesmo, roxa. Quanto tempo a pessoa fica roxinha assim? Vai saindo com... Depende muito de pessoa pra pessoa. Depende muito de pessoa pra pessoa. Depende também da quantidade de toxinas que você tem acumulado dentro dessa musculatura. Tem pessoas que têm uma grande quantidade de toxina acumulada e isso faz com que demore mais pra assumir os roxinhos, tá certo? O roxinho, ele é tanto essa questão do sangue, né? Que tá ali acumulado, que gera um hematomazinho, como também é a quantidade de toxina que tem na musculatura, que é puxada da musculatura pra essa região mais superficial, pra depois ser lavado pelo sangue. Maravilha. Então, a ventosa, de uma forma geral, falando assim, né? A ventosa, ela melhora o aporte sanguíneo. Pode tirar, viu? Eu já tô ficando doidinha já. Não, mas tá tranquila. Ela é tão branquinha, gente. Aí ela fica bem roxinha, né? A mulher tava doendo, não, né? Não, tava tranquila. Mas é bom e sai pra dor, gente. Parece que segura a dor da gente, né? É uma coisa tão boa. Dá uma alívia. A gente pode usar quantas vezes na semana a ventosa? Então, o ideal é usar uma vez na semana, uma vez a casa, 15 dias. Não dá pra ser utilizado de forma, assim, aleatória. Ah, eu vou usar hoje, amanhã, depois de amanhã. Não. Existe um período pra ser utilizado e a gente geralmente respeita o período de uma semana pra ser utilizado novamente. Dependendo também do qual tratamento que a gente tá utilizando pra poder utilizar a ventosa ali na reabilitação também. Tem gente que usa até pra gordura localizada, né? E ainda faz assim, um negócio assim, tipo uma massa. É correto fazer isso? É porque, assim, é uma das técnicas da ventosa terapia. Na ventosa terapia, a gente tem essa que é a ventosa estacionária, né? Que ela fica paradinha, só gerando a fase de dilatação. Tem a liberação por pressão negativa. Que é a miofa... Não, a liberação miofacial é aquela massagem. Certo. Mas tem essa ventosa que vai pra lá e pra cá. É. Essa é a de pressão negativa. Ela é uma massagem de pressão negativa. Ela tá gerando sucção e aí eu vou deslizando sobre a pele e isso vai fazendo com que o músculo ele vá massageando de forma contrária, entendeu? Em vez de você estar gerando uma pressão positiva, você tá gerando uma sucção, uma pressão negativa. Então, é uma forma diferente de fazer. É utilizado também no tratamento de estrias, de celulite. É. É bom pra celulite. Essa área de estética. Quando passa, a gente dói pra caramba, né? Muito, dói muito, dói muito. Sabe lá que dói? Ah, já fiz, já fiz. Tu nem tem celulite, né, gente? Ah, verdade. Mas mulher tem mais celulite, então a mulher sofre muito. Mulher sofre de todo jeito, né, Renato? É, rapaz. Mas Renato, olha, vamos ver os pontos que são mais indicados pra colocar a ventosa. Então, os pontos são... Tem uns pontos específicos também? Então, a gente utiliza a ventosa mais voltada pra musculatura. Então, por exemplo, ela sente alguns desconfortos na lombar, né, por algum exercício que ela praticou, sente algum desconforto aqui na região torácica. A gente coloca na musculatura pra melhorar o fluxo sanguíneo. Raramente se utiliza na região de articulações, que pode ser utilizado também. Só que é outra técnica, é outro objetivo de tratamento. Na perna pode usar? Pode ser utilizado também, na coxa, panturrilha. Aonde tiver músculo, tiver uma grande quantidade muscular, pode ser utilizado, tá certo? Certo. Porque tem gente que tem bucite, tem um monte de coisa, né? É, vamos por exemplo, The Rock aí, né, que tá aqui, que é quem tá cheio de ventosa aqui, todo marcado. Olha isso. Ele já tá todo tatuado, é bom porque parece uns tatuagens, né? Mas, gente, eu sou fã desse homem, gente, eu sou fã dele. Olha todos os filmes dele, eu gosto, viu, que ele é bom demais. E aí, quando fica assim, ele tava muito roxo, né? É, fica, porque fica esse roxo, por exemplo, ele é um atleta, né, ele é um atleta de alto rendimento, ele faz muita musculação, então ele tem uma queima de energia muito grande, então ele acumula também muitas toxinas. Com isso, quando faz a ventosa, é que vai acontecer de aparecer esses roxos grandes. Sim. Às vezes você é, por exemplo, um atleta de alto rendimento voltado pra cardio, e você faz a ventosa, fica o roxinho na hora e depois já some. Como, por exemplo, ela não pratica tantos exercícios de fortalecimento, de queima de energia. As manchinhas de a ventosa dela já vai sumindo, né? Tá vendo? Só colocou e já fica meio que rosadinho, tá vendo? Como ele faz muito, né? É, se ela praticar sem exercícios de fortalecimento e menos cardio, aí a chance de ficar com mais roxinhos é maior. Sim. Maravilha, viu? Obrigada, viu, Renato, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Adorei, né, falar um pouquinho sobre a ventosa terapia, espero que vocês tenham gostado. Renato, deixa aí seus contatos, quem quiser, né, entrar em contato com você, fazer algumas sessões, fazer uma avaliação. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite de estar podendo estar aqui, trazendo informações, tirando dúvidas do pessoal também, falando um pouco sobre as técnicas que a fisioterapia utiliza e também passar um pouco aqui o meu contato, tá? Tem o meu Instagram, é, é, arroba fisio.renatomedeiros, tem também o Instagram da clínica, que é arroba, é, underline, reabilita, underline fisioterapia e também pra vocês, né, que querem entrar em contato através do WhatsApp, vocês podem entrar através do meu WhatsApp pessoal, né, o que eu utilizo pra outro trabalho, que é o 98783-1226, tá certo? Vocês podem entrar através desse WhatsApp e a gente pode agendar a tua consulta, fazer uma avaliação, se há necessidade de ser utilizada a ventosa terapia, se há necessidade de utilizar outros procedimentos que também a fisioterapia utiliza. Muito obrigado, Marília. Obrigada, Renato.